Música É grande o Senhor, é o nosso Deus Atenta aos corações, nos ouve em Nazaré Vem, Deus humilde, Maria, Mãe eleita Vem de todos, sempre é grata, Mãe a fé Vês, vendidas escuras, seu ex�io médico É a glória que entrega Vês, visitação novo Valoro incumpriu, ó e minha alma se alegra E eu me comp piel, meu nosso Deus Atento a toda dor Colosso bem por город Descanso orgulho e morrendo deus famintos Vem depois toda esperança celebrar Vês em mim grandes coisas De um jeito bem novo Recolhe e integra Vês visita o seu povo Valor e corpio A brilhão das se alegras Coragem e anima o nosso Deus Atendo ao novo reino Ouvir o nosso clamor Nosso perdão é de povos humilhados Vem de todos celebrar seu grande amor Vês em mim grandes coisas De um jeito bem novo Recolhe e integra Vês visita o seu povo Valor e corpio A minha alma se alegras É grande o Senhor É nosso Deus Atento aos corações Os como em Nazaré Entre os humildes Maria foi ebrida Vem de todos celebrar Tamanha fé Vês em mim grandes coisas De um jeito bem novo Recolhe e integra Vês visita o seu povo Valor e cumprir Valor e cumprir A minha alma se alegras Fiel e cumprir Fiel e cumprir Fiel e compatível É o nosso Deus Travendo a toda dor Conosco vem morar Diz mais orgulho E poder Nantes famintos Vem de todos Toda esperança Se elegras Vês em mim grandes coisas De um jeito bem novo Recolhe e integra Vês visita o seu povo Valor e cumprir A minha alma se alegras Coragem e a vida É nosso Deus Atento ao louco O reino Ouve o nosso valor Trouxe o perdão Valor e cumprir Com os humilhados Vem de todos Celebrar Seu grande amor Vês em mim grandes coisas De um jeito bem novo Católico e integra Vês visita o seu povo Valor e cumprir A minha alma se alegras Para irmãos e irmãs Para que trazendo ao altar As alegrias e fadigas De cada dia Nos disponhamos A oferecer um sacrifício Aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor